Vamos ter um Desportivo das Aves a tentar impor o seu jogo, sabendo que vai encontrar um adversário difícil, mas é claro a intenção nossa, lutar pelos 3 pontos. Depois do impacto da semana passada já se viu o álbum mais deste Desportivo das Aves, bem que eu perguntei que com um conjunto de jogadores faltava encontrar a equipa, é isso que já não está a crescer? Sim, hoje o Desportivo das Aves é claramente uma equipa que dá mais garantias para ir ao jogo, agora obviamente que a primeira liga é difícil, equipas muito equilibradas em que às vezes o pormenor dita o resultado, mas nós, enquanto equipa, estamos claramente num nível diferente, hoje somos uma equipa mais compacta, mais escureza, mais determinada e com índices de confiança maiores do que quando iniciámos a época. Há mais uma vez que vais jogar no lugar de milho? Amanhã iremos ver se se confirma essa afirmação, aquilo que eu tenho para dizer é que confio em todos os meus jogadores, estou muito contente com eles, têm vindo a fazer um trabalho meritório, sempre baseado numa grande capacidade de trabalho, numa vontade enorme de vencer e de honrar, no fundo, o emblema que trazemos ao peito. E isso para mim é importante, é sentir um grupo que faz da capacidade de trabalho e da saturação um solutor forte, para que possamos atingir os nossos objetivos. O que é que extraiça para o Sporting Dragher? O Sporting Dragher é uma equipa forte, uma equipa bem orientada, com bons jogadores, que tem uma forma muito particular de jogar, sabemos isso, obviamente que tem muitos pontos fortes, outros pontos menos fortes, como todas as equipas, mas nós centramos essencialmente a nossa energia e o nosso foco na nossa equipa, naquilo que controlámos, no nosso trabalho diário, na evolução dos jogadores e da própria equipa e nunca fugimos deste registro. Obviamente que também temos a preocupação de tentar anular principalmente os pontos fortes para o adversário, que neste caso é o raro. Jogar com a equipa que vai, ao ar, já jogou um gol também, como uma equipa grande, e se ajuda a motivar também os jogadores, não? Sim, mas os jogadores do Sporting Dragher estão sempre motivados para todos os jogos, é uma forma de estar, nós damos sempre o máximo e buscamos sempre o melhor de nós. Sabemos é que o Moraga é uma equipa com qualidade, que nós respeitamos muito, mas é claro a intenção nossa lutar pelos pontos e queremos somar os três pontos. Mas, repito, vamos defrontar uma equipa com qualidade, bem orientada, bons jogadores. Nos últimos anos foi sempre o terceiro ou o quarto grande, a exceção feita na época passada, em que o Linares acaba por conquistar o quarto lugar. Luta por objetivos fortes, diferentes dos nossos, mas isso não nos inibe, nem nos tira a motivação e a ambição de lutar pelos três pontos. Luta por objetivos fortes, diferentes dos nossos, mas isso não nosneve, nem nos nestações feita na época passada. O que é isso?